Agora eu vou pegar a guitarra Essa menina aqui Ela tem uma música muito linda Que eu quero que ela toque Não ensaiou, mas eu vou aguentar E a gente vai ser, eu vou fazer o back dela Cinco minutos agora E Laura, cadê ela? Laura, se tu quiser subir de novo Vem aqui, vem Vem aqui, moleque Vem aqui Vem comigo Se inscreva. 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 Se inscreva.